Rapaziada, esse vídeo é pra você que é magrelo, assim como eu fui. Rapaziada, eu tenho 1,83m, hoje eu peso 106kg, porque eu tô buscando melhorar o meu BF, mas eu já pesei 118kg, porém, quando eu comecei na musculação, eu pesava 65kg pra 1,83m. Pois é, eu era muito magro, praticamente envergado. Então, você que tá acompanhando aí e quer evoluir, quer crescer, quer aumentar o seu peso, e por mais que você coma, você não chega no nível pra conseguir aumentar o seu peso, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um alimento, isso aqui não é um suplemento, vai complementar a sua alimentação, porém, isso aqui é um alimento, isso aqui é farinha de arroz. Também vou mostrar pra vocês com uma massa, um hipercalórico e um whey protein. Rapaziada, dependendo de onde você comprar, você vai pagar aqui na minha loja a partir de R$ 79,00 no whey, na massa você vai pagar a partir de R$ 89,00, e se você for comprar uma farinha de arroz no quilo, você vai pagar em média R$ 10,00 no quilo desse daqui. Então, a gente tá falando aí que você vai investir uma média aí de R$ 150,00, R$ 160,00, e isso vai durar o mês inteiro, tá? Então, vai ser uma suplementação barata e você vai conseguir 1.296 calorias a cada shake que você tomar, beleza? Então, é isso aí, eu vou passar pra vocês o seguinte, rapaziada, a farinha de arroz, como eu falei pra vocês, se você digitar uma pesquisa aí no Google, você vai ver que ela você encontra a partir de R$ 10,00, né? Pra quem não tem muitas condições e quer consumir só o whey e a farinha de arroz, isso aqui já vai te ajudar bastante, porém, um complemento da farinha de arroz, do whey e do hipercalórico vão te dar o seguinte, a farinha de arroz você tem 2 gramas de proteína, lembrando que aí eu tô fazendo uma base no shake de 150 gramas de farinha de arroz, não é muito não, tá? Ele é pesado, então não vai ser um grande volume nesse shake. 2 gramas de proteína, 128 gramas de carboidrato e tem 544 calorias. Já na massa, nessa daqui, na Delícias Massa, você vai encontrar na dose de 160, que é a dose recomendada, 15 gramas de proteína, 131 gramas de carboidrato e 593 calorias. E no seu Whey Protein, particularmente nesse Whey Protein Delícias, que você vai encontrar lá no site da FTW, usa o cupom AITIN, você vai ter desconto ainda nele, você vai ter 24 gramas de proteína, 9 gramas de carboidrato e 159 calorias. Somando os dois aí, você vai ter 41 gramas de proteína, 268 gramas de carboidrato e 1296 calorias, rapaziada. Então eu vou fazer um shake aqui para mostrar para vocês que realmente fica muito bom. E é isso aí, rapaziada. Já estou aqui, eu gosto de colocar uma boa quantidade de água já na parte de baixo da coqueteleira, para não colar. Quando você coloca o pó, normalmente se não tiver uma quantidade de água aqui embaixo, ele meio que fica colado no fundo da coqueteleira. Então já coloquei aqui a minha quantidade da Delícias Massa. Vou colocar esse Whey Protein aqui com sabor de pudim de leite condensado. Muito bom o sabor desse daqui. Vou colocar duas doses. E vou colocar duas doses da farinha de arroz, tá, rapaziada? Como eu falei para vocês, é muito pesada, tá? Então a densidade da farinha de arroz para a Whey Protein é muito diferente. Então eu acredito que cada conchinha dessa aqui tenha por volta de 80 gramas, porque é praticamente o dobro do peso do Whey Protein. Então vamos dar já uma misturada aqui, ó. Eu não gosto de pôr muita água, porque eu gosto de beber ele com uma constância, uma densidade um pouco maior, então eu coloco pouca água. Rapaziada, você já pensou você ter quase 1.200 calorias no shake? Eu fiz uma misturada louca aqui, né? Para vocês terem ideia, o Delícias aqui é pudim de leite condensado, mas a massa aqui é chocolate maltado. Mas chocolate combina com tudo, então vamos lá. Cara, ficou muito bom, mano. Caramba, a mistura ficou muito boa. Eu estava até pensando, inclusive, em pegar o mesmo sabor da massa, mas ficou muito bom. E é uma refeição que, ó... Você concluindo essa refeição, você vai ter quase, na verdade, quase 1.300 calorias. 1.296. Para você que é magro, muito interessante você fazer essa refeição. Eu acredito que vai ser muito bom para você bater a quantidade de calorias suficientes para você crescer aí e botar o shake. Valeu, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e aguardem aí que teremos vídeos aí. Eu já fiz o vídeo do leveiro de cerveja. Faz muitos anos, mas até hoje, quando eu reposto, o vídeo dá muito bom. Vou fazer mais vídeos. Vídeo do Citoneirinho. A galera sempre me pediu muito. Pode deixar que agora eu vou fazer para vocês. Dentre vários outros vídeos que vocês me pedem aí. Valeu, então? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu aguardo vocês aí para mais vídeos. Valeu? Tamo junto.